Milho de qualidade é assim, aí é isso, vamos descascar, colocar aqui, depois vamos mostrar o processo Os milhos já estão cortados aqui, faltando só tirar os cabelos Aqui já bateu o milho no liquidificador, agora estamos fazendo aqui a, cessando né, cessando o milho para fazer a massa Aí galera, aqui o mingau, já está na parte de mexer né, ficar mexendo para não embolar E é que agora o amido vai fazer a junção né, das propriedades e vai fazer um mingauzão saboroso É isso, depois vamos mostrar o mingau pronto Começou a engrossar aqui o mingau, vamos ver Mingau pronto, finalizado, testado, saboroso É isso, agora é aqui ó Agora é só passar para dentro É isso, agora é tudo